Agora, vai, vai, peraçou, já já na grande área, tentou passe na ponta esquerda, busca o jogo, agora na esquerda, vira o jogo na esquerda, voltou já já, devolveu na ponta esquerda, chupa no jogo, o castelo vai dar, atenção pela passa, gol, 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 gol. Rodolfo, 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 Rodolfo Salamante, meteu de carrinho na bola no cruzamento, num toque bonito, num ataque celeste sensacional, na bora Rodolfo, Rodolfo, Rodolfo bateu de perto a direita, quase de carrinho, mandando pro futebol, fazendo o momento maior do futebol, abrindo o marcador no bairrão, quando eram recorridos, 20 minutos, 20 minutos, até pra complementar agora, agora, um para o Cruzeiro, Rodolfo, zero para a equipe, o Ramo em Samuel Verancio. Pra fazer valer justiça no placar aqui no bairrão, o Cruzeiro tava jogando demais, o já, já iniciou toda a jogada, trouxe da direita pra esquerda, saiu limpando um, outro, outro, escolheu o passe, ela veio pra ele do Rafael Santos, e ele no meio das pernas do marcador, achou o Daniel Júnior, aquele chute cruzado pra trás, encontrando o centroavante livre na área, o Rodolfo da 33, ele veio dando carrinho, e empurrou pro fundo do gol, Rodolfo, o centroavante da 33, o goleirão, Deus perdoa, Rodolfo, puta 33, não, Cruzeiro da frente não, não.